O noivo está chegando, quem preparado estará. Olá a todos os ouvintes do canal, Deus abençoe a todos em nome e para a glória do nosso Deus, do Senhor Jesus, que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, você que ouve as mensagens deste canal, o noivo está chegando, que você possa, através da mensagem trazida aqui, ser edificado, ser tocado pelo Espírito de Deus. Porque essa é a intenção deste canal, mostrar a verdade, como está escrito, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu quero trazer uma passagem bíblica a respeito dos últimos acontecimentos. O que a gente tem visto referente a essa guerra, até o momento, em pequena escalada, entre aspas, do Irã e dos Estados Unidos? Há uma profecia em Ezequiel capítulo 38, conhecida como Gog da terra de Magog. E há outras profecia também, na Bíblia, a Bíblia, ela mostra, antes da volta do Senhor Jesus, vários acontecimentos que antecedem o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus. E uma passagem que me chama muito a atenção, e que a gente vê que tem acontecido ao decorrer dos anos, tem se intensificado, é essa profecia aqui que está em Mateus capítulo 24. Leia comigo, capítulo 24, versículo 6, 7 e 8. Olha só, e ouvireis falar de guerras, ou seja, a gente vai ouvir, a gente vai ouvir falar de guerras. E rumores de guerras. Então a gente vai ouvir falar de guerras, a gente vai ver guerras, e também vamos ver rumores de guerras. E aí o Senhor Jesus, ele fala assim, olhai, não vos perturbeis, ou seja, não precisa se perturbar. Porque é forçoso que assim aconteça, ou seja, tem que acontecer, tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Por quanto vai piorar, olha só, olha só o que o Senhor Jesus diz, vai piorar. Por quanto se levantará nação contra nação. Aí a coisa já esquentou, porque vai ser nação contra nação. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que a gente tem visto a respeito da tensão entre Estados Unidos e Irã. O que a gente ouviu falar, por exemplo, eu não era nascido, mas eu ouvi falar da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler. Ouvi também falar sobre a Guerra dos Seis Dias, de Israel, que também é bíblico. E também eu vi, eu já era nascido e eu vi. Inclusive, quando aconteceu esse atentado lá no 11 de setembro, eu estava acordando. Então quando eu liguei a TV eu vi o noticiário do atentado de 11 de setembro. Vi a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, ao Iraque. E também tenho visto no Oriente Médio várias guerras que a gente vê pelos noticiários. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Aonde eu quero levar você ao entendimento na Palavra de Deus? O que eu quero mostrar para você através da Palavra? Porque a gente tem que ir na Palavra. O que eu quero mostrar para você, que está me ouvindo, é o seguinte. Coloque a sua barba de molho. O arrebatamento está chegando. Diferentemente de alguns, não é porque eu tenho medo, mas porque eu vou na Palavra. Eu não vou colocar a data para vocês. Mas eu posso, através do Espírito Santo, alertar você que está me ouvindo. Que a qualquer momento, a igreja vai sair da terra. A qualquer momento, um povo vai desaparecer desse mundo. Olha só como que a coisa é séria. Somente um ataque que os Estados Unidos fez com um drone, matando um general iraniano, a Bolsa de Valores despencou. Aliás, mexeu com as estruturas. Os preços aqui no Brasil já deram uma mexida, uma balançada. Imaginem nos países da Europa e em outros lugares do mundo. Hoje, uma guerra no Oriente Médio faria com que a crise que nós estamos vivendo financeiramente aumentasse numa escalada tão grande que os preços subiriam às alturas. Preços do petróleo, do alimento, enfim. Agora você, que é inteligente, que está me ouvindo, que vai ouvir, vai ver esse vídeo, para para pensar. Imagine uma guerra explodindo no Oriente Médio, com o cumprimento de uma profecia de Ezequiel capítulo 38. Em seguida, milhares de pessoas desaparecem no mundo todo. Milhares de pessoas desaparecendo no mundo todo. E trazendo mais caos ainda para o mundo. Porque o arrebatamento da igreja, ele vai trazer caos para o mundo. Já embutido numa guerra lá no Oriente Médio. Então imagine só você, os preços indo lá na altura, através da guerra, e com o arrebatamento da igreja, os preços subindo mais ainda. Então aí o caminho estará pronto para que o líder mundial, o anticristo, seja apresentado às pessoas para trazer a solução para o mundo. O que você está vendo, você que está me ouvindo, jovem, moça, rapaz, senhora, senhor, o que você está vendo acontecer, é o encaminhamento das profecias bíblicas. Eu digo a você que o Senhor Jesus já não está mais nem às portas. que Ele já está perto de receber a ordem para chamar a igreja dEle. A igreja vai ser tirada desse mundo para que o falso profeta e o anticristo cumpram o restante das profecias bíblicas. O que eu quero deixar aqui bem claro para você que está me ouvindo é o seguinte. Você está preparado, pronto? Se agora, neste exato momento que eu estou aqui gravando esse vídeo e você estiver ouvindo, você não estiver preparado, então, você deve chegar agora diante de Deus e pedir para Ele preparar o seu coração. Porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Eu estava no meu Facebook olhando quando os Estados Unidos atacou e matou lá o general. Então, o Irã se manifestou falando que não ia deixar isso em branco. Então, começou um burburinho da Terceira Guerra Mundial. E na página do Facebook, quando eu abria, eu via várias pessoas zoando, brincando no que se diz respeito à Terceira Guerra, falando que Brasil, não sei o que, Terceira Guerra, enfim, fazendo chártiras com com essa coisa que está acontecendo lá no Oriente Médio. Aí eu lembrei dessa passagem que está na Bíblia. assim como foi nos dias de Noé. Olha só como que é forte, pessoal. Olha só como é forte essa passagem. Como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Essa passagem me veio na cabeça na hora que eu vi aquilo no Facebook. Eu falei, Deus, o Espírito Santo mostrou para mim. aí eu pensei comigo e eu até comentei com uma pessoa. Eu falei, nos tempos de Noé foi assim também. As pessoas riram de Noé, brincaram com Noé, porque Noé disse que Deus ia mandar um dilúvio sobre a terra para purificar a terra dos pecados. E as pessoas ficaram zombando dele, tirando sal, faziam chártiras. Eu fico imaginando se naquela época tivesse Facebook, na época de Noé, essas pessoas zoando Noé no Facebook, na internet, enfim. Olha como que é sério, pessoal. Você que está aí dormindo, você que está aí dormindo, você que está aí desprezando a palavra de Deus, você está recebendo a palavra de Deus, mas você tem desprezado, você tem zombado, você tem tirado o sal. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu acredito numa profecia de Ezequiel, capítulo 38, onde Deus coloca no coração daquele rei chamado Gog, que habita numa terra chamada de Magog, que alguns estudiosos acreditam que é a Rússia liderando, com o Irã, com os Etíopes, enfim, alguns países ali do Oriente Médio que vão se unir à Rússia e ao Irã, porque Deus vai colocar no coração de Gog para querer subir até Israel e tomar de Israel os seus despojos. só que Deus vai fazer essa guerra, vai levar a guerra até Israel. Deus vai levar, olha só, Deus vai levar. Eu acredito nessa profecia e acredito que Deus colocou no coração de Donald Trump fazer esse ataque para que cumpra-se então a profecia de Ezequiel, capítulo 38. E eu acredito no arrebatamento da igreja ou no começo dessa guerra ou no meio dela. Porque, então, quando houver esse ataque, Deus espiritualmente vai defender Israel porque Israel não vai ter como enfrentar tanto inimigo porque os Estados Unidos não vão poder ajudar Israel nessa hora. A Bíblia não fala, Ezequiel não fala que Deus vai pôr uma nação para proteger Israel. Não, o próprio Deus vai defender Israel desse ataque para mostrar para as nações que Ele é Deus. E a Bíblia diz que os armamentos lá no capítulo 39 os soldados de Israel vão ficar por sete anos. Olha só que interessante, pessoal. Sete anos recolhendo o armamento exatamente o período da grande tribulação. Eles vão ficar por sete anos recolhendo e fazendo fogueira com esses armamentos. Exatamente sete anos. Está escrito, só você ler, Ezequiel capítulo 39. Eu acredito profundamente que essa profecia está se encaminhando agora nos nossos dias. E nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Acredite você ou não, goste você ou não, nós somos a geração do arrebatamento. E se você que está me ouvindo não despertar do sono que você está dormindo, espiritual, você vai ser pego de surpresa como as virgens nécias. Você vai estar no trabalho, vai estar dormindo, eu não sei o que você vai estar fazendo, mas quando você vê uma pessoa do seu lado desapareceu, uma pessoa que era prudente, virgem prudente, que praticava a palavra de Deus, que vivia o evangelho de Cristo, que não era um cristão falso, fingido, não, mas era um verdadeiro cristão, que carregava dentro de si o sacrifício, o preço por servir a Cristo. então você que está me ouvindo, coloque sua barba de molho, porque eu estou colocando a minha, se consagre, se entregue, dê mais a sua vida para Cristo, porque nós estamos a um fio do arrebatamento da igreja, nós estamos a um fio do arrebatamento da igreja, e o Espírito Santo diz, lá em Apocalipse, as igrejas, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que você que está me ouvindo, seja iluminado por Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo, leve essa palavra ao máximo de pessoas que você conhece, a Bíblia diz, a Bíblia diz, o que ganha almas é sábio, seja sábio, ajude o reino de Deus a crescer, ganhe uma alma, compartilhe esse vídeo, espalhe essa palavra ao máximo de pessoas que você puder, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.